Música Digníssimos ouvintes da Cabaré Rádio Você está ouvindo o Fome do Novo O programa onde tocamos somente músicas recém lançadas Nesse bloco uma banda portuguesa chamada Paus Eles fazem um som um tanto eletrônico Um tanto rock psicodélico Tem um set ao vivo muito interessante São dois bateristas que tocam um de frente para o outro Os dois cantam Tocando bateria Não tem guitarra Tem um baixista E um tecladista Eles estão fazendo uma turnê na América do Sul Passaram por São Paulo E lá se juntaram com um produtor famoso Um produtor carioca chamado Guilherme Castrupe Radicado em São Paulo E fizeram um EP com quatro músicas Vou colocar três músicas que tem convidados Entre eles O Dinho Que é o vocalista do Bulgarins Uma banda De rock psicodélico De Goiânia Que eu adoro muito Então com vocês Paus Vamos lá E aí A thema Você Vamos lá J highlighted Os dois Que é isso É isso É isso ius É isso